E também a gente segue acompanhando essa entrevista que o Emerson fez com a Secretária de Saúde, agora falando aí a respeito das metas a serem cumpridas nesse ano de 2024, o que está previsto para este ano, vamos continuar acompanhando. O que ficou para o ano de 2024? Todas as metas é muito difícil cumprir, principalmente na área da saúde, que há muitos desafios. Então o que ficou, que não foi cumprido em 2023, não foi realizado, atingido, e vai ficar agora para o ano de 2024? Muita coisa. Muita coisa, nós temos muito trabalho ainda pela frente, nós só estamos iniciando o ano, mas nós já temos planejamento para esse ano, inclusive para os próximos anos. Mas para esse ano agora, a gente espera, nós estamos no aguardo de algumas construções, nós estamos nesse aguardo, construções de unidades de saúde, como Vila Nova, Jupiá, Santo André, nós precisamos dar uma nova estrutura para essas unidades, então nós estamos nesse aguardo aí. Também construção de um CAPES, a gente também precisa. Nós temos também planejamento do CAPES-I, também que é algo aí, a saúde mental, ela precisa desse fortalecimento, eu acho que todo mundo percebeu que a saúde mental, principalmente nesse período pós-pandemia, ela veio muito forte, então nós precisamos olhar para esse fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Nós temos muitos mutirões ainda, ainda agendados para esse ano, então são vários, como prótese novamente, que foi um sucesso ano passado. Nós temos de próteses, nós temos de exames, nós temos de cirurgia, nós temos de vários procedimentos, nós temos ainda, nós temos várias entregas para fazer, nós temos a entrega da reforma e da ampliação do Jardim Maristela, da clínica de ortopedia, nós temos também a entrega também de um setor novo para o setor de transporte, também que é importante para aqueles servidores que estão ali já faz muitos anos em uma situação assim que precisa ser olhada, então que é muito merecido, nós temos também essa previsão, temos uma previsão de uma ampliação para a UPA, mas isso ainda está como previsão, a gente precisa da liberação de alguns recursos que nós estamos indo atrás, que o prefeito Ângelo Guerreiro incansavelmente vai atrás, muitas vezes voa junto com ele. 2023 foi um ano onde se andou muito atrás de recursos, o prefeito foi muito atrás de recursos, e eu acredito que esse ano não seja um ano diferente em relação a isso. Então nós temos aí muita coisa prevista para o ano de 2024. Certo, secretário, muito obrigado pelas informações, pela sua disponibilidade em nos atender também, tudo de bom para a senhora, um ótimo 2024 para todos nós. Eu volto com vocês aos estúdios.